Equipes de Assistência Social e da Defesa Civil de São Joaquim estão prestando auxílio às pessoas que foram atingidas por aquela forte tempestade que atingiu a região de Pericó. Muitos estragos ainda nem foram contabilizados e há a possibilidade que o fenômeno que passou pela região seja uma micro explosão. Vamos ver. A tempestade que ocorreu durante a tarde de domingo deixou um rastro de destruição, atingindo diversas residências na região. Muitas casas foram danificadas, gerando preocupação e susto aos moradores. Senti medo, mas foi rápido, rápido, rápido. Foi um assopro, um negócio de 10 segundos. Além do Pericó, outras localidades no município também foram atingidas pelo granizo, com pedras de 3 a 4 centímetros de tamanho. Aulas foram suspensas na região porque a creche e a escola sofreram estragos após a chuva e o vendaval. As equipes da Assistência Social e Defesa Civil forneceram lonas e telhas para as famílias que necessitam de abrigo emergencial e continuam trabalhando para avaliar os estragos e dar apoio às comunidades afetadas. Toda a equipe, então, da Defesa Civil, Secretaria de Planejamento, Engenheiros, Arquitetos, a equipe da Secretaria de Educação e também a equipe da Secretaria Social e Obras estão aqui, nesse momento, fazendo o levantamento dos estragos ocorridos devido às fortes chuvas com rajada de vento e granizo. Todas essas situações estão sendo levantadas pelos nossos técnicos para que a gente possa dar uma resposta imediata à nossa comunidade e essa, então, volte a ter a sua normalidade no seu dia a dia. Estamos torcendo muito por isso, né? E para também que as pessoas se preparem para os ventos fortes que estão se aproximando também ao longo dessa semana. A Camila até alertou algumas regiões específicas, né? Para que mais gente não seja atingida, ou se for atingida, que seja atingida de uma forma mais leve possível.